ir. Além de ser irregular, nós temos vários verbos irregulares. O que é um verbo irregular? É aquele verbo que não tem base fixa. Se conjuga, troca base. Você começa a conjugar de um jeito e depois você muda a base. E o regular é aquele que mantém. Você conjuga todo ele com a mesma base. São dois verbos muito difíceis de ser conjugados. É o verbo ser e o verbo ir. Que além de ser irregular, eles são também chamados anômalos. O que é verbo anômalo? É aquele verbo que você, em toda conjugação, ele é mudado. Ele é mudado tanto no presente, quanto no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, no mais que perfeito, no futuro, no subjuntivo. Ele é todo mudado. Então ele sofre mudanças, alterações inexplicáveis, que vocês dizem, caramba, mas muita coisa. Nós chamamos de anômalos. Então os verbos anômalos, mais trabalhados e conhecidos, são dois. É o verbo ser e o verbo ir. A professora, então você tem complicação no verbo ser, muitas vezes você vai conjugar o verbo ser, você não sabe quem é o participio do verbo ser, você não sabe quem é o gerúndio, você não sabe quem é o infinitivo, eu sei, é ser. E o gerúndio? O sendo. E o participio? Sido. É isso que vocês têm que saber. Então é muito difícil. Verbo não é qualquer um que consegue aprender sem precisar decorar, você não adianta, você vai esquecer. Então vamos lá. Foi apagado, agora eu vou botar aqui em praticação em cima do quadro. Preciso de um por, um pelo ou um pelo. Ou pela. Como o professor é mulher, eu vou botar pela, tá? Então o quadro foi apagado pela professora. Ponto. Fechei. Professora está na voz passiva analítica agora? Está. Podem observar. O que houve aqui? Não entendi. Só cliquei aqui, ó, para passar, quero passar um azul aqui, ó. Podem observar que pela professora, ó, pela professora, eu vou chamar na função sintática de agente da passiva. O agente da passiva recebe esse nome na voz passiva analítica. Sou analítica. Ele é o sujeito agente da ativa. Quem pratica a ação? A professora. Quem é o agente da passiva na voz passiva analítica? A professora. Quem é o sujeito agente? A professora. É ela que pratica a ação. E quem vai ser meu sujeito paciente agora? A professora, mas o objeto direto passa a ser sujeito paciente? Passa. Eu digo para vocês assim, gente, olha só. Emanuel, tira o sujeito da oração, o quadro foi apagado pela professora. Eu quero o sujeito da oração no momento em que você está olhando para ela. Ou então, Yasmin, tira para mim, Yasmin, o sujeito. Aqui na sala já tiraram. Emanuel tirou. Yasmin, concorda com ele? É, concorda. Concorda? Então, olha só. Pedro me tirou o sujeito da oração. Se eu falei que está na voz passiva analítica, o Pedro está certo. O sujeito da oração não é a professora. O sujeito da oração na voz passiva... Olha só. Eu tirei a professora, que é o agente. Passei para a passiva analítica. No momento em que eu passei, ela deixou o espaço dela de sujeito para o objeto direto. Quem é o sujeito da oração? O quadro foi apagado. Quem foi apagado? O sujeito da oração é o quadro. Só que você eu disser assim para você é assim. Yasmin, classifique o sujeito da oração. Pedro, como é que vai se chamar o quadro? Como é que vai ser? Qual a classificação do sujeito no quadro? Já que está na frase, na voz passiva analítica. Para. Pensa, reflita, que você vai me dar a resposta correta. Vocês aí também. Para. Repete, Carol. Não, Carol. Repensa a resposta. Tem. Vou dar as opções, tá? A colega quer as opções aqui. O quadro foi apagado pela professora. Sujeito quadro, já me deram. Vamos lá. Opção A. Sujeito simples. Opção B. Sujeito inexistente. Opção C. Sujeito agente. Opção C. Letra D. Sujeito paciente. Não, você está falando de quem? No quadro ou da professora? No quadro. A professora... Quando você passa para a passiva analítica, a professora deixa de ser sujeito. Ela passa a ser agente da passiva. Quem assumiu o lugar dela foi o quadro. Então, eu tirei... Opção A. Sujeito simples. Vai para vocês também. Opção B. Sujeito inexistente. Opção C. Sujeito agente. E opção D. Sujeito paciente. Chuto a C. Você chutou a C. Pedro chutou a C. Sujeito agente. Quem mais? Sei lá, professora. Para mim, inexistente não é. E os outros também não. Acho que a C também. E a gente, a resposta. Maria Clara está pensando. Quem mais vai pensar junto com ela? Eu sou junto da A. Sujeito paciente. E a gente, professor? Eu acho que é a gente. A gente também, Maria Clara? Eu acho que é a gente. Mais alguma resposta, Lucas? Em casa, mais alguma resposta? Mais alguma resposta? Me deram aqui como sujeito agente. Mais alguma resposta? Espirra com a máscara. Não tira para espirrar, não. Ele tem que espirrar com a máscara. Porque a máscara é que pega as impurezas e depois você troca a máscara quando for embora. Você está com essa máscara aí? Bom, vamos lá. Não pode, Lucas. Lucas, não pode virar máscara o contrário. Porque a poluição que está dentro, ela vai para fora e contamina os colegas, contamina os outros. Contamina o ambiente. Entendeu, Lucas? Não, pelo menos você está fora aqui. É. Não adianta. Vamos lá, pessoal de casa. Tem tua resposta aqui. Qual é a resposta de vocês? É a gente. Você me deram a resposta a gente. Vocês concordam com eles? Sim. Não sei. Carol está dizendo que sim. Quem mais? Então, concorda. Vai sim. Vai sim. Coloquei uma pergunta dessa na prova. Falei... Eu vou falar 300 vezes. Falei 300. Tá? Um exagero de uma figura de linguagem que a gente vai aprender, que é uma hipérbole. Gente, eu falei 200, 300, 400 vezes a mesma coisa. Que exagero. Desde quando o objeto direto vai ser sujeito a gente? Então, é paciente. Ah. Eu entendi ela falar que se era sujeito a gente ou sujeito... Paciente da gente. Ah, não ouvi. Então, a Maria Clara acertou sujeito paciente. Entendeu, Carol? Carol, o objeto direto, quando assume a posição do sujeito, da oração, da voz nativa, nós vamos chamar de sujeito paciente. Tá? Não podemos esquecer isso, tá? Professora, repete, por favor, de uma forma estruturada para eu poder anotar. Tá. Então, olha só. Vou colocar aqui, ó, uma observação. Acho que eu já botei no caderno, mas eu vou repetir. Uma observação no caderninho de vocês. Ó. O sujeito, a gente... Olha só, um resumo meu de cabeça, tá? O sujeito, a gente... É o sujeito que pratica a ação. Bem... A linguagem é bem simples, tá? Pratica a ação na oração. Na oração. Mas aí é quando passa da ativa para passiva, só. Voz ativa. Vou botar aqui voz ativa. Aí eu vou colocar aqui na voz ativa o mesmo exemplo, tá? Presta atenção. Mesmo exemplo. A professora... Apagou... O quadro. Mesma frase. Pronto. Agora, presta atenção. Sujeito, a gente. Ó. Sujeito, a gente. É a mesma coisa que sujeito simples, sujeito composto, sujeito desinencial. É igual... É que você vai classificar. E sujeito aqui é simples. Quem praticou a ação é o sujeito agente, aquele que pratica a ação. Então, é o sujeito simples. Mas eu vou chamar ele de agente, porque eu estou trabalhando voz passiva, ativa e reflexiva. Sujeito agente. Eu vou colocar entre parênteses, ó. Simples. Aí, vou colocar a professora. Gente, tudo mastigadinho, ó. Agora, eu vou colocar objeto direto. Vamos pegar o predicado primeiro? Predicado. Não vou classificar, não, tá? Não precisa classificar, não. Apagou. O quadro. O que eu preciso observar? Quantos verbos eu tenho na oração? Quantas ações eu tenho? Só uma. Apagar. Tá? Lá o predicado. Quem é o objeto direto? Não sei. Mas eu tenho que fazer a pergunta depois do verbo. Apagou. Aí, eu vou botar aqui, ó. Objeto direto. Estou mastigando tudo para vocês. Objeto direto. Vou botar verbo. Apagou. Aí, eu vou fazer a pergunta, tá? O quê? Resposta. Quero só a resposta. Só não aprende quem não quer, gente. Apagou o quê? Apagou o quadro. O quadro. A resposta eu vou chamar de quê? De objeto direto. Pronto. Gente, olha só. Aprendem função sintática. Não tem como fugir. Se vocês fugirem da função sintática do oitavo, vocês vão apanhar a beça no ensino médio. Não vão poder culpar a escola. Tá? Porque muitas vezes o aluno não quer aprender, ele foge. Vamos lá. Não fechei, né? Fecha um parênteses para mim. Agora, preste atenção. Vou passar para a voz passiva analítica. Depois eu vou passar para a sintética, hein? Vou passar para a voz passiva analítica. Pronto. Vou pegar o sujeito, a gente, que é a professora. Vou deixar ele ali. Vou pegar o objeto direto. Vou botar no lugar da professora, tá? O quadro. Vou abrir uma telinha aqui, ó. Objeto direto. Vou fechar. O que está entre parênteses, eu vou colocar só entre parênteses, para você saber o que você está pegando, tá? Para formar a voz passiva analítica. Vamos lá. O quadro. Preciso do verbo. Foi apagado. Auxiliar. Ó, vou abrir aqui e botar aqui, ó. Ser. Verbo ser. Apagado. Verbo. Principal. Participio. Ó, participio. Ih, olha só, a professora falou que sempre vai ser o participio, não tem outro. Participio. Pronto. Participio. E vou pegar agora a professora, que é meu sujeito, agente, e vou colocar pela. Eu só vou acrescentar por, ou pela, ou pelo. Vício A melhor no ouvido. Pela professora. Que vai ser, que eu vou botar aqui, meu sujeito, agente. Lembre-se de vocês, tá? Vocês estão sempre praticando uma ação. Ou vocês estão dormindo, vocês estão comendo, estão tomando banho, estão telefonando, estão mexendo em alguma coisa. Isso é você que está praticando a ação. É esse sujeito, agente. Aí que vai ser o agente da passiva. Aí eu coloquei, sujeito, agente. Agora, vou colocar o meu sujeito, uma outra, continuação na observação. O meu, isso aqui está saindo da minha, né? Está tirando da minha cabeça mesmo. O meu sujeito. Ah, gente. Gente, eu estou botando dicas maravilhosas aqui no quadro, para vocês não esquecerem. O meu sujeito, agente. Vou colocar entre aspas. A professora. Fecho. Recebe o nome de, vou botar entre aspas, agente da passiva. Vou fechar, na voz passiva, analítica. Então, o meu sujeito, agente, a professora, recebe o nome de agente da passiva, na voz passiva, analítica. Ok? Tudo mastigadinho, hein? Mais do que isso, não tem como. Agora, você já sabe quem é que vai agir como sujeito agente, quem vai agir como sujeito paciente, quem vai ser o agente da passiva. Eu estou praticando a ação de estar aqui com vocês. Vocês estão recebendo as informações. Então, eu pratico a ação e vocês recebem. Então, vocês são sujeito paciente, eu sou sujeito agente. Quando eu trocar de posição, um colega abre o fone e manda as informações, tudo que ele está fazendo para a gente, eu vou passar a ser sujeito paciente e ele, então, vai ser o sujeito agente. E aí, quem está praticando a ação no momento é ele. Bom, já deu para umas dicas boas, né? Vamos ver se eu consigo abrir o livro agora para eu ir na página 19. Carol, abre o fone. Carol e as minhas dificuldades. Oi, professora, rapidinho. Sim, mas eu ainda não entendi direito a diferença da passiva sintética e passiva analítica. Ah, agora, olha só, vamos à passiva sintética. Vamos lá, à passiva sintética. Cadê o meu livro? Livro. Isso aqui, ela perguntou uma coisa que eu quero tirar dúvida. Ela falou que ainda não conseguiu entender a passiva analítica e passiva sintética. A passiva sintética, ela precisa, ela precisa da partícula C, do pronome, a passiva do C. Presta atenção. A passiva sintética não é divulgado. O sujeito da oração. O sujeito da oração, o sujeito da oração, ele vai chegar... Ele só volta com o terminal. Olha só. Então, é sujeito oculto? Fica sendo sujeito oculto. Inexistente. Inexistente não, perdão. Sujeito oculto, elíptico, implícito. Então, ele já falou isso ontem, não? Então, olha só. Eu vou passar essa frase agora para a voz passiva sintética. Tá? Vamos prestar atenção. Eu vou precisar, Eduardo, que vocês modifiquem a frase. Isso vai cair na prova. Eu vou passar. A professora apagou o quadro para a voz passiva sintética. Mas eu só posso passar da voz passiva sintética, eu vou tirar da voz passiva analítica, tá? Não posso passar logo a ativa direto. Então, a sintética também não volta para a ativa. A voz passiva sintética só volta para a voz passiva analítica, não para a voz ativa, tá? Você vai dizer assim, Yasmin, olha só. Voz passiva sintética, passa para mim, para a voz ativa? Não passa, não. Não passa, não, porque você não sabe quem praticou a ação. Eu pensei que você estava falando no sério. Não. E, Yasmin, não passa, porque você tem que saber quem praticou a ação. Por exemplo, eu te dou uma voz passiva sintética. Come-se tudo. Você sabe quem praticou a ação de comer? Não, você não sabe. Você tem um sujeito aí, ou tem um objeto direto. Mas na voz passiva sintética, você tem que saber quem praticou a ação. Então, ela tem que vir da voz passiva analítica. E aí lá, eu já sei quem praticou a ação. Vou passar para a sintética, você sabe quem praticou a ação. Não tem como passar para a ativa. Entendeu? Não tem agente da passiva. Fica difícil. O agente da passiva na voz passiva sintética, ele é retirado. Aí fica difícil. Então, da sintética para a ativa, eu posso? Não. Posso passar, então, da sintética para a voz passiva analítica? Pode. Aí eu posso. Então, a função do ser são duas. Quando tem... Olha só. Vai cair função do ser na prova? Vai. Qual é a função do ser? Um, sujeito indeterminado. Vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. E pronome apassivador? Pronome apassivador na voz passiva sintética. Então, é a única função do ser que eu tenho até agora, nesse momento. Tem N funções? Tem. São nove. Se eu não me engano. Até que apareça mais uma, né? São nove. Mas... Como é que eu vou saber a função dele? Tem sujeito? Tem sujeito? Não. Verbo está na terceira pessoa de singular? Está, professora, com perto da partícula C. Não pode ser sujeito indeterminado? Não. Eu preciso saber quem praticar a ação. Então, toda voz passiva, ela precisa ter um sujeito agente. E na voz passiva sintética, o sujeito não é colocado. Ele é omisso pelo verbo. Foi o que a colega falou. Então, o sujeito é oculto? É. Por quê? Ele está escondido no verbo. Mas esse sujeito oculto, eu sei na voz passiva qual é? Sei. Eu sei. Quem está praticando a ação. Então, da ativa para passiva e da passiva para ativa, eu posso fazer. Mas da sintética para ativa, eu não posso. Eu tenho que saber quem está praticando a ação primeiro. Tá? Então, vamos lá. O C, quando ele é pronome apassivador, ele tem objeto direto. Então, você sabe que está na voz passiva sintética. Olha só. Laura, qual o elemento principal? Qual o elemento? Qual o elemento principal para que eu possa reconhecer uma voz passiva sintética? Na oração. Então, se vocês de casa souberem, podem responder. Para mim é o verbo. Hã? Para mim é o verbo. Não sei se está certo. Vamos ver se a resposta da colega está correta. Vamos ver. Qual é o elemento principal na oração para que eu possa reconhecer uma voz passiva sintética? A colega já respondeu que para ela é o verbo. Qual é o elemento? Vamos botar assim, um elemento seria uma função sintática. Né? Qual o elemento, ou qual o termo, que eu tenho que reconhecer na voz passiva sintética, para que eu possa dar a resposta que é, de fato, uma voz passiva sintética? O... Acho que o verbo é o gatão. O verbo é o gatão. A colega... No caso, não vai ter um sujeito. Não vai aparecer na casa. No caso, não vai ter um sujeito. Não vai aparecer na casa. Não vai aparecer o sujeito na... Sim, é o verbo. Os colegas estão me dando o verbo. Presta atenção. Olha só. O verbo é fundamental. Mas o verbo tem que vir na terceira pessoa do singular acompanhada a partícula C. Terceira pessoa do plural acompanhada a partícula C. Então, não é qualquer verbo. Verbo de ação. Verbo de ação. Mas olha só. Presta atenção, Maria Clara. Eu tenho que reconhecer duas coisas numa oração, numa voz passiva sintética. Eu tenho que reconhecer o verbo na terceira pessoa do singular acompanhada a partícula C, sabendo quem pratica ação. E terceira pessoa do plural, com a partícula C, que em pratica ação. O principal é saber ser objeto direto. Tendo objeto direto, e o verbo vem acompanhado do C, eu vou dizer que é a voz passiva sintética. O C não precisa estar separado por hífen de um verbo. O C pode ser colocado antes do verbo. Você sabe o que pode ser colocado antes? Porque é uma regrinha. Isso aí é matéria de oitavo, mas vocês só vão dar no nono. É uma colocação pronominal. E as colocações pronominais, vocês trabalham com elas já há de anos e anos e anos, e vocês nem sabem por que o C está antes do verbo, está depois do verbo, está no meio do verbo. São regras. Então, olha só, como é que eu colocaria aqui o quadro? Olha só, como é que ficaria a professora, então, já que eu passei para a voz passiva analítica, o quadro foi apagado pela professora. Então, preste atenção. Eu vou pegar o verbo apagar. Já sei que é em praticação. E vou colocar o C. Agora, se está no passado, como é que ficaria o verbo apagar? Só pode ser terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, tá? Apagou-se o quadro. Então, olha só. Voz passiva sintética. Voz passiva. Gente, isso é uma gama de informações. Infelizmente, não tem como fugir. Voz passiva sintética. Agora eu vou botar o que Pedro me deu. Apagou-se. Só posso, vou repetir, só posso ser verbo. Na terceira pessoa do singular, apagou-se. Ou terceira pessoa do plural, se quem eu estou me referindo estiver no plural, tá? Então, apagou-se o quadro. Olha só, Pedro. Principal. É o objeto direto. Olha aqui o sujeito paciente da oração, ó. O quadro. Olha o sujeito paciente aqui, ó. 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 Professora, se eu não tenho objeto direto, eu tenho voz passiva analítica? Não. Eu tenho voz passiva sintética? Não. Então, quem é o principal pra mim? É o objeto direto. Quanto ao verbo, você já tem a obrigação de saber. Infelizmente, é o jeito, né? Então, quem é o principal pra mim? Pra mim, pro meu caso, é o meu objeto direto. É, tem alunos que pegam rápido. Pedro já pegou rapidinho. Alguns alunos pegaram rápido, como o Iazmin também, pra quem tem dificuldade, pegou muita coisa. E Carol vai pegando, também tá pegando. E tem mais alguém dúvida? Aí que eu digo, tem que... A professora, pegar isso aí de uma vez só é impossível, tem que estudar. É, Carol, é difícil. Você sabe o que a gente precisa? É, por exemplo, todas essas observaçõezinhas colocadas no caderno de vocês, tem que abrir em casa o caderno. Quando você tiver um final de semana, um tempinho vago, você não tem nada pra fazer logo mais. Ah, não tô afim de assistir televisão, nem vou pra internet. Eu vou dar uma estudada. Vou dar uma estudadinha. Ah, eu não tenho material suficiente. Abra a internet. Vocês têm gramática na internet. Vocês têm um assunto na internet. Aí, observa. Viu o que você tá aprendendo na escola? Mas só que na internet eles vão mais a fundo. Eu tento levar pra vocês de uma forma mais simples, mais fácil. Muitas vezes você abre o programa na internet, pega um lado mais complicado, que não é pra tua idade agora. É conforme você vai passando de série. Ah, eu tenho que aprender essa matéria agora. Mas no ensino médio você não vai dar lá, não. Você já tem que chegar sabendo. Então, eles puxam mais. Mas depende da cabeça do aluno. E eu sou também da seguinte opinião. Se você tem que aprender sujeito, tem que aprender todos. Adianta fazer um paliativo, aprender três, quatro sujeitinhos. Ah, aprendi sujeitinho, né? Ficou bem, né? Eu aprendi quatro sujeitos só. E o resto? Ah, não precisa aprender mais, não. É, professora. Porque não dá pra aprender na metade. Envolve muita coisa. Envolve tempo verbal, tipo de sujeito. Aí já não tem objeto direto, indireto. É muita coisa, sim. É. É muita matéria que ela tem que se trabalhar aos poucos. E não tem como tirar. Tá? Infelizmente, se eu pudesse, eu não ensinaria nem função sintática. Mas não tem como vocês passarem por cima. Por quê? Porque eu acho função sintática pesado. É difícil? É. Mas o aluno, ele tem que encarar a realidade. Ele tem que amadurecer. Então, o que você teve aí desde fevereiro? Você teve toda a função sintática do sétimo. Precisei de toda a função sintática pra começar o oitavo. E continuo na função sintática. Enquanto tem alunos que cortam a borracha, corta isso, corta a unha, lixa a unha. É, corta a cabelo aqui na sala, sabe? A gente tem uma leva querendo aprender. Espero que Eduardo gabariche a minha prova, né, Eduardo? Então, olha só. É, não adianta... Eduardo, olha, eu sou da seguinte opinião. Sempre fui. Eu prefiro tirar um zero. Mas eu prefiro fazer com os meus méritos. Sabendo ou não sabendo. Pra que eu possa... Se eu chego em casa, vou fazer minha prova online. Vocês vão fazer uma prova online. O pessoal da sala vai fazer aqui. O pessoal vai fazer em casa. Mas olha só, Eduardo. Deixa eu falar com você. Mesmo sendo online, se você chega em casa, vai fazer a prova lá. Lá ele vai pesquisar o livro, vai olhar gramática, não sei o que, não sei o que lá. Muitas vezes ele não sabe aplicar. O principal é a explicação. Aí o que acontece? Ele vai ser favorecido na nota. Mas faz um levantamentozinho de consciência. Vai valer a pena? Eu tirar oito, nove, dez e não sei nada? Não, não vai valer. Sabe por quê? Que vai pesar pra você esse dez mais tarde. Você não tirou dez? Você não tirou oito? Você não tirou nove? Chegou no ano sem saber nada? Eu consultava. Você tem que ser honesto com você. Não, Pedro, mas olha só. Pedro, aí você vem com dez. Você vem com dez. Ótimo, Pedro. Vai passar direto, não sei o que. Vem com dez. Você está sendo honesto com você? Não. Não porque você vai competir, meu amor. Hoje, hoje, o mundo é dos jovens. O mundo dos jovens é só que tem jovens bons e um compete com o outro. Se você quer ter o espaço na face da terra, que está difícil, os ricos que têm espaço, os pobres ficam pra trás, a classe média que não existe mais, agora a classe pobre fica pra trás, mas eu acho que a gente tem que brigar pra esse espaço que é nosso. Você paga os impostos, você paga tudo. Então, se você não for bom... Por isso que eu falei pra Eduardo, Eduardo, se você fizer design na internet, você vai ganhar dinheiro, mas futuramente você vai fazer uma faculdade de design, tudo bem. Mas se você quer uma outra profissão, um médico, um advogado, um engenheiro que requer estudo, meu amor, tem que ser bom. Porque isso aí... Ó, tem que competir, tá, Pedro? Não tem escapatória, não. Vamos lá. Pra mim, fica difícil às vezes. Ok, as vezes... Mas vamos com calma, tá? Tudo é difícil na vida, nada é fácil. Bom, vamos lá. Deixa eu abrir meu livro, né, que eu botei e não abri. Ih, não compartilhei, peraí. Vamos lá, gente, vou compartilhar com vocês o livro. Vamos lá. Engraçado, Arnaldo Recreio, eu não tirei a gravação, continuei, né? Pronto. Vamos lá, compartilhar o livro com vocês. Abram, olha só, prestem atenção. Prestem atenção nesse pedacinho aqui que eu queria frisar bem. Eduardo, prestem atenção aqui. Olha só. A função do ser, por enquanto, é índice de indeterminação do sujeito para sujeito indeterminado. Você não sabe que é em praticação. E o ser, pronome é passivador, quando está na voz passiva sintética. Você sabe que é em praticação, mas, professora, como é que eu vou saber que é em praticação na voz passiva sintética? Você tem que passar para a voz passiva analítica. A analítica te dá o sujeito. E você passa para a sintética. A voz passiva sintética foi o que a colega falou. Sujeito oculto, elíptico, implícito no verbo, sujeito desinencial. Tá? Não é outro sujeito. Quando tem sujeito indeterminado, tem pronome é passivador? Não. Você está aí com objeto indireto, verbo intransitivo, não faz voz passiva. Só faz voz passiva com objeto direto. Deu para entender, não deu? Então, vamos lá. Vou para o livro. Vê se eu já respondi essa página. Regina. Oi. Gabi pediu para avisar que a internet dela está ruim. Ela caiu, então. Vê se ela caiu. Sim, ela caiu. Gabi caiu. E acho que ela já caiu tem tempo, hein? Ela caiu agora pouco. Ela estava... Mas deixa, não vou dar falta ela não. Ela já estava presente. Não vou tirar não, ela não tem culpa. Sim, ok. Ela não tem culpa. Pede ela para depois assistir a aula do exercício que nós vamos corrigir. Gente, olha só. Aqui. O Yasmin, vê se a página 21 foi corrigida. Vê para mim, Laura. Não. Não? Então, vou voltar na 21. Olha só. Que pássaro lindo e maravilhoso. Todo feito de tecido. Não fiz esse texto com vocês. Vou ler agora. Página 21. Mas a 19 foi feita, não foi? 19. Laura, vê a 19. Foi, foi, foi. Então, vamos lá. A coleção está sabendo. Olha só, estou lendo, tá? Tras para a roda da de conversa, em que já se encontram alunos, alunas e um filósofo. Cuidado, vocês têm voz ativa, voz passiva, sintética e analítica dentro do texto. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Mas olha o nível do oitavo. E aí? Professora, eu não sei nem achar em frase solta, eu vou achar dentro do texto. Vai sim. Vai pegar aquele pedaço, aquela frase, que você vai trabalhar. Aqui você acha que tem um verbo no ser, mais o participo. Você vai trabalhar aquela oração. Tá? A coleção está sabendo. Traz para a roda de conversa, em que já se encontram alunos, alunas e um filósofo. Um estudioso e palestrante em assuntos de guerra e paz. Como cenário, uma escola e um grupo de jovens preocupados com a chegada de um novo aluno, que não é bem recebido pelos colegas. O jovem leitor será levado a um maravilhoso e, muitas vezes, triste passeio pelas questões da guerra e da paz. Reconhecerá algumas das melhores contribuições da ciência. Gente, menos. Contribuições da ciência, das artes plásticas, da literatura, da música, do cinema e das regiões. Para a convivência harmoniosa. E receberá preciosas orientações para que a convivência humana no cotidiano seja respeitosa, prazerosa, alegremente pacífica. É para vocês deduzirem sobre a capa do livro o que nós estamos tentando fazer. É, porque diz assim, como se constrói a paz? A paz, ao invés de guerra, vamos torcer pela paz, né? Que o mundo já está tão ruim. Olha só. Presta atenção. Vou lá para o número um. Vamos lá. Deixa eu descer aqui a página. Não tem como eu botar a resposta aqui. Mas eu vou tentar. Vamos lá. O autor desse texto expõe as suas opiniões a respeito do livro que apresenta. Justifique sua resposta com o trecho do texto. Ele, ele, ele... Olha só. O autor desse texto expõe sua opinião? Sim. Por que não? A respeito do que o livro apresenta? Então, vamos botar um sim. Aqui do lado do texto, não vai dar para escrever aqui, porque não tem linha. É, mas eu vou fazer... Então, vamos lá. Sim. Vai sair gigante. Agora eu vou responder, tá? Vamos lá. Escrevam sim para mim, do lado. Eu queria botar bem pequenininho aqui. Escrevam para mim, sim. Ponto. Coloquem um sim para mim. Ai, na linha que vai. Aqui não está indo. Gente, vamos lá. Escrevam sim para mim. Sim. Ponto. Vamos colocar os adjetivos. Os adjetivos. Maravilhoso. Vírgula. Os adjetivos. Maravilhoso. Vírgula. Triste. Escreve com letra bem pequenininha. Não vai dar para escrever tudo, não. Triste. Não tem espaço. Melhores. E preciosas. Podem botar aí, etc. Tá? Usado no último, tá? No último período da sinopse. Sinopse é o resumo da capa. Botem simples. Adjetivos maravilhosos. Triste. Botem um etc. Para mim. Não vai dar para escrever tudo. Botou aí embaixo. Pronto. E etc. Os adjetivos. Vírgula. Os adjetivos. No último... Não sei se vai dar também para escrever tudo. No último... Período da sinopse. Matéria nova, que a gente vai ter que entrar em redação. Período da... Sinopse. Vamos lá. Saiu entre um cadinho no texto, tá? Isso foi para casa. Qual é o objetivo desse texto da quarta capa? A que público você acha que ele está desdestinado? Gente, é para despertar um leitor. A obter o livro e para qualquer tipo de leitor que goste desse tipo de leitura. Termine a 1 primeiro. Aí seria a B, né? Mas não vai dar para escrever aqui. Escrevam para mim na B do lado ali. Promover o livro... Vai ficar mais rápido. Promover o livro e despertar a vontade de lê-lo no leitor. Bora, você não está escrevendo, não? Olha só. Vocês estão me atrapalhando. Vocês três estão me atrapalhando. Não dá. Quero conversar um direito de vocês, não é meu. Mas estão me atrapalhando. Eu tenho que alterar a minha voz que o pessoal de casa está fazendo. É difícil. Fica difícil mesmo, gente. Ok. Ok. Vamos lá, né? Ok, Pedro. Bom, qual é o objetivo desse texto da quarta capa? Vocês não estão ganhando nada com isso. Vocês estão perdendo, hein? Vocês não estão ganhando, não, hein? Aí, na, depois você abre o fone e bota no ché, que eu tenho que tirar a presença, mas a partir da segunda aula. Depois, vocês não estão ganhando nada com isso, não, hein? Nada, nada, nada. Eu sempre digo para os meus alunos, assim, quem rei por último, rei melhor. O aluno conversa o tempo todo. O professor está falando, está explicando, chegando que muitos não sabem, mas estão nem aí. Depois, estão querendo jogar para o bim quem? Não, professor? Não estou nem aí. Jogar nas minhas costas, eu faço a minha parte. Se você não consegue aprender do jeito que eu explico, não vai aprender com ninguém. Porque não tem como um professor de oitavo ontem e eu tenho que voltar a matéria de sete como eu voltei e continuo voltando. Não tem como. Vamos lá. Já acabou minha aula? Não, Pronti? Então, olha só. Preste atenção. Na próxima aula, eu faço até essa questão como redação. Essas duas primeiras. Mas a gente tem sinopse para aprender. A gente continua na quarta. Quarta-feira. E é verdade. Laura, se não sai, vai ter que aprender sozinha, hein? Você, Eduardo, se não conseguir aprender a matéria, estão dispersos. Eduardo não está com a antena ligada. Mas Laura conversa o tempo inteiro. Eu não sei como é que vai ser, não. Fica difícil. E não é só você, como tem muitos em casa também, que têm dificuldade. Tomara, e Pedro, tem alunos que conversam, prestem atenção na aula e aprendem, que é uma beleza. Pelo que eu estou vendo, você é desse estilo. Mas nem todo mundo que está em sua avó